Poderosa oração dos Salmos 91, Salmo 23 e Salmos 30 Começo desejando que Deus abençoe abundantemente a sua vida e toda a sua família Inclui nos comentários o nome de pessoas queridas para que oremos por você e por elas Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e compartilhe esta poderosa oração do Salmo 91, Salmo 23 e Salmo 30 Para que a gente possa levar esta poderosa mensagem de Deus a mais pessoas Agora sim, vamos lá! Vocês, orem assim Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome Venha o teu reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Nos dai hoje o nosso pão de cada dia Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores E não deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Porque o teu reino, o poder e a glória para sempre Amém Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Direi do Senhor Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás A sua verdade será o teu escudo e broquel Não terás medo do terror de noite Nem da seta que voa de dia Nem da peste que anda na escuridão Nem da mortandarte que assola o meu dia Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas não chegará a ti Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio No Altíssimo fizeste a tua habitação Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda Porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito Para te guardarem em todos os teus caminhos Ele te sustentarão nas suas mãos Para que não tropeces com teu pé em pedra Pizará em leão e a cobra Colcarás aos pés o filho do leão e a serpente Por quanto tão encarecidamente me amou Também eu o livrarei Poloei em retiro alto Porque conheceu o meu nome E ele me invocará E eu responderei Estarei com ele na angústia Dela o retirarei e o glorificarei Fartaloei com longura de dias E mostrarei a minha salvação Salmos 23 O Senhor é meu pastor Nada me faltará Deita-me e faz em verde espaço Guia-me mansamente às águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pela vereda da justiça O amor do seu nome Ainda que eu andaste pelo vale da soma da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparais uma mesa perante a mim Na presença dos meus inimigos Unde a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias Pela fé Também a mesma Sara Recebeu a virtude de conceber E deu a luz já fora da idade Por quanto teve por fiel Aquele que em tinha prometido Hebreus capítulo 11 Verso 11 Salmos 30 Exaltar-te-ei, ó Senhor Porque tu me exaltaste E não fizeste com que os meus inimigos Se ultrapassem sobre mim Senhor meu Deus Clamei a ti e a tu me saraste Senhor fizeste subir a minha alma da sepultura Conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo Cantai, ó Senhor Vós que sois seus santos E celebrai a memória da sua santidade Porque a sua ira dura só um momento No meu favor está a vida O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Eu dizia na minha prosperidade Não vacilarei jamais Tu, Senhor Pelo seu favor fizeste forte a minha montanha Tu encobriste o teu rosto E fiquei perturbado A ti, Senhor, cramei E ao Senhor supliquei Que proveito há em meu sangue Quanto desça a cova Porventura te louvará o pó Anunciará E ele a tua verdade Ouve-me, Senhor E tenha piedade de mim Senhor, se é o meu auxílio Tornaste o meu pranto Em foguedo Desaste o meu pano de saco E me sigiste de alegria Para que a minha glória A ti cante louvores E não se cale, Senhor Meu Deus Eu te louvarei para sempre Salmos 4 Ouve-me com teu cramo Ó Deus da minha justiça Não angústia me deixe largueza Tenha misericórdia de mim E ouve a minha oração Filhos dos homens Até quando Convertereis a minha glória Em infâmia Até quando Amarais a vaidade E buscarais a mentira Sabeis Pois que o Senhor Separou para si Aquele que é piedoso O Senhor O virá Quanto eu cramar A ele Pertubai vós E não pequeis Falai Com a vossa Oração Sobre a vossa cama E calai vós Ofereceis Sacrifício de justiça E confiai No Senhor Muitos dizem Quem Nos mostrará O bem Senhor Exalta Sobre nós A luz do teu rosto Puseste alegria No meu coração Mais do que no tempo Em que Em se multiplicaram O trigo E o vinho Em paz Também me deitarei E dormirei Porque só tu Senhor Me faz Habitar Em segurança Então o anjo Do Senhor Apareceu A Gideon E disse O Senhor Está com você Poderoso Guerreiro Juízes Capítulo 6 Verso 12 Mas eu Com um canto De gratidão Oferecei Sacrifício A ti O que eu Prometi Cumprirei Totalmente A salvação Vem do Senhor Jonas Capítulo 2 Verso 9 Consagrai-se E porém Seja santos Porque eu Sou o Senhor O Deus De vocês Obedeço Os meus Decretos E praticam-nos E eu sou O Senhor Que eu Santificar Levítico Capítulo 20 Verso 7 Salmos 121 Salmos 121 O Senhor E a tua Sombra A tua Direita O sol Não te Molestará De dia Nem a lua De noite O Senhor Te guardará De todo mal Guardará A tua Alma O Senhor Guardará A tua Entrada E a tua Saída Desde agora E para sempre Abri